Para quem está começando ou para quem, opa, deu uma parada ali de correr, a corrida, essa vontade de correr, esses benefícios não vêm do nada. Não é você saiu, pisou na rua, opa, eu sou o ser humano diferenciado. Não é assim que funciona. Você exige um pouco de rotina, exige um pouco de repetição de você executando essa atividade, de você se aperfeiçoando nessa atividade. E muitas vezes isso não é, no começo pelo menos, não é tão prazeroso de se atingir no início. Não é prazeroso. Como eu falei, ele não bate na sua porta. Essa vontade não bate na sua porta, te pega pelo braço e te leva. Claro, contar com a motivação de alguém te motivando é super bom. É muito prazeroso mesmo você contar com a motivação de um amigo, de um parente, de uma pessoa que você admira. Mas muitas vezes essa motivação não está presente. Eu sempre comento que não devemos confiar somente na motivação, e sim usar também a força de vontade pra fazer com que a gente vá, se permita, sair pra correr. Entende? Se permita. Por mais que não esteja tão animado assim, se permita sair, calçar o tênis e sair pra correr, que ali o processo tende a ficar um pouco mais fácil do que se você não fizesse nada. Entendeu? Então, eu preciso que você entenda isso. A vontade no começo não é boa, sabe? É difícil, é desgastante. Correr é desgastante. Principalmente pra corredores que... Pessoas que acham que vão começar correndo por um longo tempo. Por uma longa distância. O que não acontece. Eu mesmo, se eu paro um tempo, não tem jeito. Não tem milagre. Se eu paro de treinar um tempo e volto a treinar, eu não vou correr por muito tempo. Eu não vou correr por muitos quilômetros. Isso não acontece. O meu corpo não consegue. Por mais que eu tenha toda uma experiência de 12 anos, é como se o corpo esquecesse um pouco e ficasse um pouco cru por um tempo. Ainda mais quem tá começando do zero, né? Que não teve esse histórico. Ainda mais. E aí, pessoas que não sabem como começar, como desenvolver isso daí, é o que acaba acarretando algumas lesões. Porque ela acha que ela consegue. Ela vê ali em algum lugar. Poxa, fulano correu 5 quilômetros, 10 quilômetros. Acho que eu consigo também. E o que ela faz? Ela sai e tenta fazer. Não consegue, tá? O corpo não aguenta. Consequentemente, duas coisas acontecem. Uma, ela fica frustrada psicologicamente porque, poxa, eu não consegui. Foi difícil. Quase morri, né? Porque o cansaço exacerbado acaba dando essa sensação de que você tá em perigo, né? De que você tá morrendo. E pode agredir o seu corpo a tal ponto que ele não consiga se recuperar, né? Consequentemente, ele machuca o próprio organismo por não saber o que fazer. E aí E aí E aí